E aí galera, com mais um vídeo aqui, vamos conferir a programação de lives para esta quarta-feira dia 16. Se caso faltou alguma live, comenta aí, escreva nos comentários. E também comenta aí qual é a sua melhor live para esta quarta. Escreva também aí nos comentários, deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Sem mais ainda não, galera, vamos conferir as principais lives para esta quarta-feira que vai rolar aqui no YouTube. Confira, você vai curtir uma super live Orquestra Sifônica Juvenil. Com a participação da Elba Ramalho, vai rolar no YouTube, galera, às 19h. Lembra a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Confira a próxima, já comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, quarta-feira. Escreva nos comentários e ainda, a super live diária com o DJ Sample, que rola no YouTube todos os dias para você curtir e o link na descrição. E ainda, a super live para você curtir com Fabiano Guimarães. Você não vai perder, galera, rola no YouTube às 20h com várias participações, com Ranieri Gomes e também os três do Nordeste. E muito mais, outras atrações que você não vai perder, já comenta aí se é a sua melhor live para hoje, quarta-feira. E ainda, a super live da sua música, dará início às 20h, também rola no YouTube com as participações da Eliane Raíssaia Rodada. E também você vai curtir Daniel dos Teclados. E ainda, Matheus Fernandes, a super live da sua música, você não vai perder. Hoje, quarta-feira, às 20h, para você curtir no YouTube, galera. Então é isso, galera, são as suas principais lives de hoje, quarta-feira. Quarta-feira, dia 16 de junho. Fiquem com as lives dos próximos dias e até o próximo vídeo, galera. E aí Música 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 Música